A verticalização, em si só, eu não entendo a verticalização como um problema. Acho sim que a cidade precisa de alguns ícones verticais, mas não necessariamente a banalização da verticalização. Aí sim, eu entendo que isso é um problema. Voltando um pouco só à ideia desses ícones verticais, você tem, vamos dizer, Paris, você teria a Torre Eiffel, e aí eu defendo a ideia, assim, a tese que algumas cidades, eles teriam até como referência na escala alguns ícones, a necessidade de um ícone vertical. Agora, a banalização da verticalização, de fato, gera uma sobrecarga da infraestrutura, evidentemente, onde ali tinha uma residência, passou a ter 30, 40 residências, e as cidades não foram preparadas para essa concentração da necessidade de infraestrutura. Então, sim, eu defendo a tese de que há uma crise das cidades. Então, há necessidade, sim, do arquiteto retomar o projeto de cidade, o projeto de transformação e de evolução desses territórios. E essa banalização da arquitetura, vamos dizer assim, essa masterização da arquitetura, talvez seja um fenômeno, não sei, não sei explicar nesse momento, mas talvez, fazendo uma pequena reflexão aqui, seja reflexo dessa globalização, desse mundo global, único, onde as informações são instantâneas. E aí, de fato, a capital, a grande capital, ela exerce um fascínio sobre os municípios menores, e aí faça com que haja essa, vamos dizer, pastelização da arquitetura. É um fenômeno, sim, entendo que existe, e é um fenômeno que nós, arquitetos, devemos refletir sobre eles, e tentar, conjuntamente com isso, vem o problema da formação. Temos hoje, até onde eu sei, cerca de 300 escolas de arquitetura no Brasil. Temos formando um corpo de profissionais que estão recebendo informações diversas, não estamos com esse domínio dessa formação como categoria profissional, e o reflexo é isso ali, é uma arquitetura pausterizada, é uma profissão em crise, mas temos que estudar, temos que dar solução, vamos em frente. Poderia dar dois exemplos, um nacional e um local. Um bom exemplo nacional, que me cativa muito, são os saracubixetes, feitos por Lelé. É uma arquitetura hospitalar toda voltada para uma produção industrial, através de utilização de elementos pré-moldados. Ele detalha, ele chega a detalhar da fechadura da esquadria, a maca da intervenção, isso tudo buscando uma arquitetura de recuperação do paciente, com ventilação cruzada, sem a utilização de ar-condicionado, ou ventilação mecânica, através de um processo de ventilação natural, que isso ajuda na recuperação do paciente. Essa é uma referência que eu posso dizer nacional, os saracubixetes. E a nível local, aqui em Recife, a gente teria os grandes mestres, seriam Borçói, Delfim Amorim, enfim, eu daria o exemplo, dentro dessa arquitetura vertical, o edifício Acaiaca, na Avenida Lua Viagem, onde ele guarda uma relação de altura, eu acho que compatível com as cidades, hoje uma relação aí de 15, 20 pavimentos, um pilotinho vazado, que troca ali, há um convívio direto entre a população passante e a interna, e com detalhes também construtivos internamente, de privilegiar a ventilação cruzada, sem a questão de uma arquitetura, que nem nessa época nem se falava de uma arquitetura mais, vamos dizer assim, sustentável. Poderia dar esses dois exemplos. Sou um eterno otimista, porque senão já tinha parado no meio caminho. E acho que só depende da gente, só depende dos próprios arquitetos, fazer essa grande transformação. A gente está hoje com um grande mote, vamos dizer, na mão, que seria esse projeto de cidade, as cidades estão hoje clamando por soluções, e entendo sim, que o profissional que está mais altamente capacitado a resolver esses problemas, dessa crise da cidade, seriam os arquitetos. Então, a mensagem que eu deixo é essa, só depende de nós. Obrigado. 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 Obrigado.